Olha, vamos começando o nosso programa de hoje trazendo a informação e notícia pra você que se liga na tela da TV Guarandia, filiada da Band Mato Grosso do Sul, 11 horas e 5 minutos. Um incêndio em um apartamento no condomínio Reinaldo Bussanelli, no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite desta quarta-feira. O apartamento fica no último andar do bloco e precisou ser evacuado para que os bombeiros realizassem os trabalhos. Não foi informado que teria motivado o incêndio e ninguém ficou ferido. O bloco onde está localizado o apartamento ficou sem energia. Você imagina só o susto dos moradores sobre este incêndio. Nós temos inclusive atualização no site aqui, o incêndio que destruiu conquistas de uma vida inteira para uma família no Jardim Campo Nobre. Nós temos atualização pra você então que se liga no Top Mídia News. As informações dos moradores do apartamento que pegou fogo na noite desta quarta-feira no condomínio Reinaldo Bussanelli, no Jardim Campo Nobre, perderam tudo o que precisavam ali, tinham pra viver e agora precisam de ajuda pra recomeçar a vida. Depois de tanta mobilização entre vizinhos para conter as chamas, agora a síndica apoia a família com arrecadação de doações. Segundo Cléo Dias, o casal e a filha, de 17 anos, precisam desde roupas, alimentos, até móveis. Então, tiveram ali tudo muito destruído, consumido pelas chamas dessa família e acabou tendo a sua vida prejudicada por conta deste incêndio que destruiu o imóvel dessa família. Então, se você quiser ajudar, preste bem atenção. O telefone está na tela 992630234. 992630234. Esse é o número de telefone pra você falar direto com a família que teve o seu apartamento destruído, móveis, roupas, documentos, tudo, tudo, tudo perdido, tudo. Então, eles estão precisando da nossa ajuda pra recomeçar a vida. 992630234. Você pode entrar em contato direto com a família e fazer aí a sua doação e ajudar, né? Infelizmente, perderam tudo as causas do incêndio. Estão sendo investigadas aí pra saber se, de repente, uma boca do fogão que foi esquecido, acesa, ligado à chama ali, se foi algum curto-circuito, enfim. O fato é que, independente do que teria acontecido, essa família perdeu tudo. E a síndica está mobilizando essa campanha, pedindo ajuda pros próprios moradores. E nós estamos estendendo esse pedido pra você que tá em casa poder ajudar 992630234.